Música Eu sei comer sem sujar Não sei comer sem sujar então Tem que ficar aqui nesse lugar Com esse aqui igual uma criança Pra comer esse cascão Que tem muito tempo que eu não como Porque aqui não tem muito disso, no Cearo Mas a gente tá aqui Em uma pausa as gravações do clipe Não pararemos E eu tenho certeza que você vai amar Tô aqui todos os socialzinhos Com menos o Marco Túlio Foram mais inteligentes que eu, né Pegou o copinho e eu tô aqui só fazendo Lambaça no chão, amém? Porque nós somos bagunceiro? Nós somos bagunceiro Mas fica ligado Vem que vem mais coisa boa, aí vem cá não parar Chegamos ao final de mais uma gravação De mais um vídeo Pela MK Não pararemos Tá incrível E eu tô com a certa expectativa Que você possa ser impactado Pela letra, pela presença Pela graça de Deus Mas também Pela criatividade E pela excelência Que foi feito esse vídeo Com os meninos O Thiago, o Marco Aqui nesse lugar tão lindo Vocês estão podendo ver O ambiente, né Algo incrível Então Que você também gere comigo Essa expectativa Para o que virá E fica ligado aqui Porque MK Não para E fica ligado aqui E fica ligado aqui Obrigado.